E aí pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco em xadriche E no vídeo de hoje prepara o teu coração que estamos diante da semifinal do Chastur O Magnus hoje pegou o Fedosev Na outra chave nós tínhamos o confronto entre Martinez e Denis Lazavik E o Martinez caiu, ele cai pra repescagem O Denis Lazavik ganhou hoje do Martinez e já saltou pra final Agora, quem será o adversário do jovem russo? Magnus ou o Fedosev? A partida que eu trago hoje já traz o resultado de quem vai pra essa final E eu já aviso, o Fedosev sacrificou tudo pra cima do Magnus Prepara o teu coração, prepara a pipoca, vamos à luta Que o xadrez e o Chastur sempre serão agora E antes de voltar pra essa partida inacreditável, chegou o grande momento Agora em fevereiro, as matrículas do treinamento Super Alboredo vão abrir É aquele momento perfeito pra aprender com dois dos melhores jogadores de xadrez do Brasil Fazendo a tua matrícula, tu vai ter acesso a todo o método da Júlia e do Sup Onde ele relata em detalhes o que ele fez pra evoluir em cada etapa da crescente de rating Desde quando ele não tinha rating feed até chegar a 2,600 São mais de 150 horas de aulas disponíveis Conteúdos novos todo mês Aulas ao vivo toda semana E acompanhamento no grupo do Whats pra tirar dúvidas E então, se tu quer participar, é só clicar no link que tá aqui na descrição Preencher o formulário Que no dia 5 de fevereiro, tu vai receber um link pra se tornar aluno do Sup e da Júlia Não fica de fora dessa, porque isso não pode ser mal, jamais Uhul! Então, pessoal, aqui estamos nós E de brancas, o Norges Magnus Carlsen contra Vladimir Fedosev E nessa semifinal, o Magnus botou, foi ele mesmo, olha lá Equatrino, favorito de Bob Fischer E tá lá, uma Petrofi Parra, valeu, isso é 0x0 É um empate atrás do outro, homem do céu, é terrível Agora, olha o que vai acontecer aqui Porque o Magnus entra na linha principal Dá o total, o Fedosev recupera o peãozinho dele O Magnus joga agora dama E2 Já botando aqui esse tema da cravada do cavalo Fedosev defendeu e agora D3, tá claríssimo Quando o cavalo volta Já surge a proposta da troca das damas E quem está de brancas? Pois o maior finaleiro da história do xadrez Agora, curiosamente, o Magnus não trocou as damas Ele seguiu passando as peças pro jogo Como quem não quer nada E o Fedosev, pá! Aceita essa troca e entra no final Muitos estão dizendo que pode ser um erro gravíssimo Jogar um final contra o Carlsen Talvez um pouco exagerado Agora, o Bispo toma E2, foi jogado Segue o desenvolvimento E o Magnus, cavalo B5, tá claríssimo O noragues nesses últimos tempos Ele vem terrível Agressível e sagaz e implacável Ameaçou um duplo Claro, o Fedosev defendeu com o Bispo D8 Agora C4 Expandindo um pouco o rock, é normal Passou o Bispo pro jogo Eu passo o cavalo também H3 controlando a casa de G4 Contra os saltos do cavalo Não incomodar o Bispo de Casas Escuras Torre E8, torre na coluna E o Magnus Rock grande mais uma vez Jogando com esse espírito Mais pra cima, mais ousado Claro, não se chega na final do Chastur Sem muita ousadia Agora, o Fedosev não aguentou E claro, expulsar esse cavalo Tá incomodando aqui em B5 O cavalo volta pra C3 E B5 jogou nesse momento o Fedosev Uma ideia muito interessante Por quê? Parece que ele tá sacrificando um peão Mas se tu toma, retoma e toma de cavalo Tá caindo o peão de A2 Com a torre das pretas Ativa Entrando aqui Na posição das brancas Então o Magnus Ele não entrou nisso Ele seguiu desenvolvendo Trouxe a última peça Que ainda não tava jogando Bispo B7 desenvolvendo E agora o Magnus D4 E começa a controlar Lutar um pouco mais por esse centro A partida vai ficar muito complicada A partir de agora Porque o Fedosev jogou B4 Dá um totó no cavalo O cavalo vai pro canto O cavalo no canto só traz desencanto O Fedosev agora cavalo E7 manobrando Abrindo o bispo na grande diagonal E o Magnus D5 Começa uma luta mais estratégica O Magnus tenta limitar O bispo de B7 Claro O Fedosev busca novas diagonais Pra esse bispeto Só que aqui o Magnus também liberou Uma casa importante A casa de D4 Que esse cavalo dele vai entrar Em algum momento Bispo D3 foi jogado O bispo tá mais ativo agora Bispo D7 Dá um totó nesse cavalo E o cavalo não tem casas pra saltar O Magnus aqui é forçado Pra não perder a peça Jogar o lance B3 Podia considerar talvez bispo C2 Mas esse é bom E o Fedosev aqui Ele abre mão Do par de bispos Uma decisão Que sempre tem um determinado risco Claro Que aqui ele quebra a estrutura De peões do Carlsen Mas não é tão claro Que as pretas tem vantagem Com essa troca O Fedosev jogou A5 consolidando a posição E agora cavalo D4 E observem que O Magnus tá com o cavalo Saltando pra muitas casas Que são suculentas aqui Nesse momento o Fedosev passou o cavalo Pra G6 manobrando De olho na casa de E5 Também tem casas boas Para as pretas E cavalo C6 E a partida começa a complicar Porque aqui o Fedosev voltou Agora esse cavalo pra D7 Controlando o C5 E o Magnus acertou um lance Muito criativo E muito bom Nesse momento Que é o lance C5 Olha que lance Um lance Que parecia impossível Das brancas Fazerem nesse momento Olha que interessante a ideia Porque O plano todo É que o Fedosev tomou De peão Tá? Mas calma lá Rafael Vamos entender isso aqui Se tomar de cavalo Primeiro Qual que é a sutileza Dentro dessa linha Aqui tu fica perdido Com as pretas Porque tu leva Bispo toma Você sabe que tem uma torre Caindo com cheque Lá em E8 Então o lance mais natural É tu trocar as torres primeiro E agora Tu retomar aqui Por quê? Se tu jogar com cheque Tu ainda tem cavalo F8 segurando O problema É que tu perde Uma peça Olha lá Então Uma linha Super longa Que as brancas Ganham material Os dois jogadores Jogam como máquinas Nesse nível Os dois viram E o Fedosev então Tomou de peão Ele não tomou De cavalo Quanto tempo ele gastou? Gastou um tempo no relógio Ele calculou a linha 4 minutos e 15 Agora 3 minutos e 22 Nesse momento o Magno Jogou bispo B5 E aqui Tá a ideia do Magno Ele tá de olho no cavalo E olha como não é fácil Se o cavalo sai agora Porque ele tá ameaçando O cavalo A5 E depois tomar em D7 Recuperando ali o material E se o cavalo sair Pra não cair Nesse tema do cavalo solto Tu tá recuperando agora O teu material O peãozinho de C5 Então o Fedosev Ele não entrou nisso Mas ele entrou aqui Numa linha super arriscada O Fedosev Sacrificou Tudo Tudo que ele tinha Ele deu nesse momento Ele jogou Torre Toma E3 Sacrificando A qualidade A ideia não é nada clara Esse lance Vem como uma surpresa O Carlsen Também não tava esperando Um sacrifício desse tipo Agora Vamos entender O que o Fedosev Tem planejado aqui Será Que o Magnus Pode aqui se dar mal Olha o que aconteceu O Magnus tomou Agora bispo H4 Totó na torre Ele defendeu essa torre Cavalo B6 Manobrando E o Magnus D6 Aqui ninguém tava entendendo nada Ele vai abrindo a posição Vem a troca Olha como a torre já tá ativa Esses peões aqui Podem começar a andar um dia Ainda não é tão claro agora Porque Eu tenho uma ameaça aqui Até de trocas O cavalo E7 Toma o cavalo em B6 Então aqui o Fedosev Jogou bispo G3 Deu um totó nessa torre E agora o Magnus Torre D8 E vai simplificando Entrando onde? Em um final A qualidade altíssima Do Noreguês Aquele ameaça Cavalo B7 Olha lá Toca os dois peões Com um só lance É um problema O Fedosev Começa a buscar contra-jogo Cavalo E5 Não tá tão claro ainda Por que ele sacrificou Lá em E3 Olha que interessante O tempo tava apertando Cavalo B7 Tocou os dois com um só lance C4 avançando Esse peão passado Agora cavalo A5 Os peões começam a desmoronar O Fedosev jogou H5 Aqui dando um respiro Pro rei dele E agora cavalo C6 E tá lá O peão de B4 Vira um alvo O Fedosev falou não Tá tudo calculado Pá Cavalo D3 Cheque Segurou o peão de B4 Na ponta dos dedos O rei C2 E cavalo C5 Fedossa Vai atrás Do peãozinho de A4 Só que aqui tem trocas Porque agora cai B4 Cai o peão de A4 Também trocamos tudo por aqui E o Magnus Claro ele vai ativar As peças dele Como deve ser nos finais Olha o que ele jogou Torre D2 G6 tá jogado Pra trazer o rei Torre D4 Tá lá ó Já começou a cair Passou a cair toda Ou seja Aquele torre E3 Do Fedosev Não foi justificado Dentro do tabuleiro Ele vem como uma imprecisão Aquilo foi um erro hein Arriscou demais Sacrificou muito Cavalo B6 Cavalo D5 Pra trocar Ele tentou segurar Mas perdeu C4 Cavalo D6 Torre C6 E tá claríssimo Aqui o Magnus O peão de A4 E não tem Mas como segurar Esse peão passado O Fedosev Não tinha mais tempo No relato Então é terrível Aqui O Fedosev Abandonou A peleja Sim O Magnus Vence hoje O Fedosev Não foi fácil O Magnus Ganhou um jogo Perdeu o jogo Também jogos estranhos Que parecia que o negócio Estava dando certo O Magnus Deixou o negócio escapar E terminou tudo No Armagedon O Magnus Empatou aí O Armagedon Com o Fedosev E ganhou a vaga dele Mas não foi Nada de Disneyland Um dia difícil Pro noreguês Mas o Magnus Mais uma vez Tá na final Do Chess Tour E tá no ar A precisão Terrível O destino Que joga Que joga com uma máquina Implacável Imparável Ninguém segura o homem 96% de pressão Claro O Fedosev Teve uma pressão Mais baixa Que acabou Arriscando muito Esse sacrifício Torre e Tomé 3 Que acabou Não sendo justificado Durante a partida Então acabou sendo um erro Agora O Magnus Então passa pra final Observem os resultados Do que aconteceu hoje Na semifinal O Denis O Denis Lazavik Ganhou de 2,5 a meio Do Martínez Então o Martínez Cai pra repescagem Amanhã Vamos acompanhar o Martínez Na repescagem Se ele consegue ainda Saltar pra grande final E o Magnus Que venceu hoje No Armagedon Observe que o placar Foi 2,5 a 2,5 Mas o Magnus Com o empate No Armagedon Salta Pra final Amanhã É dia livre Da final Então depois de amanhã Que vai ser Magnus Contra Denis Lazavik Amanhã Nós temos A repescagem ao vivo Com todos os detalhes Se tu gostou Da análise Tá curtindo a cobertura Do Chastur Não esquece de likear Embaixo E até os próximos Vídeos